Música Hey guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vim aqui toda Ariel Falar pra vocês que eu trouxe mais um vídeo de lace que eu sei que vocês amam Aproveitando, essa lace aqui que eu tô é lace front Cantu Já tem resenha dela aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo E nas telinhas finais quando terminar esse vídeo aqui Mas a lace que eu quero mostrar pra vocês hoje é outra É essa lace aqui, ó Essa daqui é a lace front Terry Não sei se vai dar pra vocês virem aí certinho Olha É lace front Terry A que eu peguei é exatamente essa aqui do mostruário Que é na cor T427 Eu vou mostrar ela aqui pra vocês Ela é linda Eu amei essa cor, tá? Eu gostei bastante, já adiantando pra vocês que eu gostei muito dessa cor Ela tem franjinha aqui na frente E eu vou mostrar a capa dela pra vocês É uma lace front, por incrível que pareça Porque tipo, ela tem franja e geralmente as perucas, né? Wigs que tem franja não tem lace na frente Mas essa tem Olha, a capa dela é assim toda aberta O que facilita muito nosso couro cabeludo de respirar Então é muito bom porque ela tem bastante cabelo Ela é longa Essa wig tem alça reguladora, tá? Essa peruca Ela tem três pentinhos internos Tem esse aqui de trás E dois aqui na frente Ó, do lado da tela E tem essa tela aqui Que é a tela a lace, né? Essa tela aqui, a lace Ela fica bem aqui em cima, ó No couro cabeludo Aqui em cima, bem no topo da cabeça Logo depois da franja E ele é assim, essa parte é... É esse U, é grande Então, por aqui Qualquer parte que eu separar Que tiver aqui da frente Vai mostrar a couro cabeludo, ó Eu vou colocar ela aqui Pra vocês verem como que vai ficar Guys, terminei de colocar ela aqui pra vocês verem E eu já adianto pra vocês Que eu gostei bastante dessa cor Eu fiquei meio em dúvida Depois que eu comprei Mas tipo, na modelo Ela, modelo também é negra E ela tá usando a mesma tonalidade De lace E daí eu fiquei muito contente Eu nunca tive nenhuma lace loira E eu amei esse cabelo Peguei de inspiração O último cabelo que eu usei O entrelace da Cartelastate Aquele spring curl Que também era loiro nas pontas E eu amei aquela cor Então eu decidi pegar uma lace Também da mesma cor Como eu falei pra vocês Essa daqui é a cor T427 Que é a cor 4 aqui na raiz Tipo, um castanho Um pouquinho mais claro E depois vem vindo Para um loiro Que é a cor 27 Vem vindo pra esse loiro aqui Um pouco mais claro É uma tonalidade Que eu gostei bastante dessa cor Eu achei que ficou bem legal Principalmente assim Pro meu tom de pele Que é tom de pele negro Então eu achei que ficou bem legal Essa cor Não ficou aquele loirão Super aceso Artificial Eu gostei bastante Dessa lace Eu vou mostrar aqui pra vocês Como que ela é atrás E ela é super lisa Tipo, ela é fácil De pentear, sabe Passar a mão Como eu falei pra vocês Eu amo usar esse pentinho aqui Que já é o segundo vídeo Que eu mostro ele Sujo Com cabelo Pra vocês Mas é da lace mesmo Que eu tava penteando, tá Aproveitando Ela não sai Não solta muitos fios, tá Então geralmente Eu uso Pra pentear as laces Lisas E onduladas Que eu tenho E outros cabelos Também, aplicações de cabelo Eu sempre uso Esse tipo de escova aqui Que é a escova raquete Tá bom Ela é muito boa Porque não deixa Os fios quebrarem Ela se desembaraça muito bem E não deixa o fio quebrar Então, ó Vocês podem ver Ela é super fácil, ó De pentear Ó Passa lisinha assim A escova Ó Eu vou mostrar pra vocês Como que ela é Na parte de trás O comprimento dela Ó Eu sou baixinha, tá Aí eu tenho 1,53 Alguma coisa assim E a lença Ela tem 55 centímetros Então ela fica batendo Aqui em mim Então, guys Eu mostrei pra vocês Aqui o comprimento Eu gostei bastante Desse comprimento Como eu falei pra vocês Eu sou baixinha Tenho 1,53 Achei o comprimento Ótimo pra mim Porque não fica tão longo Mas também não fica Muito curto Eu gostei bastante Vou mostrar pra vocês A telinha Que fica aqui em cima Ó Essa parte da telinha Que imita a cor do cabeludo É... Vocês podem Reforçar, né Deixar mais natural Essa parte Passando base A base da cor de vocês Ou algum corretivo Que também seja próximo Da cor de vocês Que fica bem mais natural Essa parte aqui de cima E eu gostei bastante Muito, muito mesmo Dessa cor Ah, outra coisa Que eu esqueci de falar Pra vocês É que a lace dela A telinha Vem com aquela lace De sobra Não sei se vocês Quem tá assistindo Já conhece Mas geralmente As laces Fronts Que a gente compra Vem com uma telinha A mais Sobrando Então você tem que cortar Essa parte, tá Já tem um vídeo Também ensinando A cortar lace aqui Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Pra vocês Beleza? Agora eu vou falar Pra vocês Onde eu comprei essa lace Eu comprei ela No site Elevate Styles Eu já ensinei vocês A comprar nesse site Tem um vídeo Aqui no canal Ensinando E as compras Nesse site São feitas Somente por cartão Internacional Eu não tenho Cartão de crédito Eu ensinei vocês A fazerem um cartão Pré-pago Nesse vídeo Mas infelizmente O cartão que eu ensinei Vocês a fazerem Nesse vídeo Não tá funcionando Ele tá desativado E pra eu conseguir Comprar Fazer outras compras Eu fiz outro cartão Pré-pago Agora o cartão Que eu tô usando É o cartão Do PagSeguro Eu paguei acho que R$12,90 Se eu não me engano E aí chega o cartão físico Na sua casa Então você faz o cadastro Lá e chega o cartão Como é um cartão Pré-pago Você precisa recarregar ele Então você vai precisar Ter o dinheiro Você faz o boleto Lá de quanto Você quer usar Você coloca o dinheiro Lá E depois usa ele Onde você quiser É assim que eu tô fazendo Pra comprar nesse site Aí Esse cartão É um cartão internacional Então só aceita cartão internacional Se você já tiver cartão de crédito Você faz a compra Como eu não tenho Eu fiz esse cartão pré-pago Pra mim tá funcionando bastante Eu já mostrei lá no meu Instagram Qual que é o cartão que eu uso Se você ainda não me segue Vai lá me seguir É o cartão laranjinha Tá bom? Então esse é o cartão Que eu tô usando atualmente E tá funcionando Normalzinho Então é isso guys Espero muito que vocês tenham gostado Falem aqui nos comentários O que vocês acharam dessa lace Porque eu gostei bastante Já comprei outra Gente Esse negócio de lace Vicia muito Muito mesmo A gente sempre quer se ver Ó De cabelo diferente E como eu já falei Outras vezes aqui pra vocês É uma maneira de vocês Mudarem de visual Cor de cabelo Comprimento de cabelo Tipo o jeito que quiser Textura Se você quiser o cabelo liso Cacheado Você pode ter o cabelo Que você quiser Sem estragar o seu natural Então as lace São muito boas Por conta disso Por conta da diversidade De ter vários laces diferentes Uma mais linda que a outra Você escolhe o jeito que você quer E sem danificar o seu cabelo Então é isso guys Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de avaliar o vídeo Curte aí pra mim Pra eu saber que vocês gostam De vídeos assim Diferentes Que com certeza Eu vou continuar trazendo Esse conteúdo aqui pra vocês Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Porque tem muito vídeo legal Aqui pra vocês Aproveitando Tem vídeo dessa maquiagem Aqui lá no meu Instagram Então corre lá pra assistir Eloisa Santos com dois Is Esse aqui que tá aqui embaixo Corre lá e me segue Tá bom? Então é isso Um beijão E falou Tá ali Tá ali Tá ali